Boa tarde a todos, canal Gruda Ferro passando aqui, São Paulo, avenida 23 de maio, 17 de agosto de 2024 Mostrar aqui uma homenagem que foi feita para o Silvio Santos, quando ele completou 91 anos de idade E que hoje infelizmente a gente está mostrando com a notícia do falecimento do Sr. Abravanel O maior comunicador desse país Mostrar para vocês um pouquinho aqui desse lindo painel, arte de rua, arte do grafite, na avenida 23 de maio E o tema era Silvio Santos, super-homem, o Superman Painel que já fora revitalizado duas vezes E a gente espera que agora com o falecimento, os artistas aí, juntamente com a Prefeitura, Secretaria de Cultura Possam presentear a cidade novamente Ele foi vandalizado, né? Há fixações E que a gente possa ter esse painel revitalizado Para que todos aqueles que são fãs, né? Tanto, tanto, tanto tempo acompanhar a carreira de seus artistas da SBT Possam passar aqui na avenida e ver o painel revitalizado Descanse, paz, Silvio Vai com Deus Gruda Fiel Singela homenagem Canal aí do Youtube Botãozinho vermelho inscrever-se, por favor Deixe seu like Compartilhe Gruda Fiel Tchau Tchau